Saiu um trailer oficial e a data oficial do lançamento do jogo, então vem comigo rapaziada que eu vou contar tudo depois da vinheta Salve salve rapaziada do YouTube, Luquinha Moris trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, saiu muita coisa do PUBG no stage hoje Vai ficar um pouco bugado aí mano, já tinha soltado o vídeo de 10 horas, mas vou soltar esse outro agora Tô gravando aqui em cima da hora aqui rapaziada, pra trailer pra vocês, beleza? Saiu muita informação aí, então já quero pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal Compartilhar com os amigos mano E fica comigo até o final do vídeo aí que eu vou mostrar o trailer oficial rapaziada Rapaziada, o jogo vai contar com 4 mapas Incluindo o mapa novo que é Troy né Como já mostrou em vários trailers aí Vai vir o Troy e vai vir mais 3 mapas e um deles rapaziada É o famoso Erangel Que todo mundo gosta aí no PUBG Mobile Vai vir aqui no PUBG no stage Tá confirmado oficial rapaziada Infelizmente os dois outros não foram confirmados Tá bom? Mas eu vou ficar aqui de olho Se inscreve no canal rapaziada Que toda novidade vai sair em primeira mão aqui no canal Tá bom? Então eu vou ficar de olho aqui Procurando aqui pra saber quais os dois outros mapas Temos uma observação muito importante rapaziada aí Que um pouco da galera vai ficar meio triste É... O PUBG no stage não vai ser liberado pra galera do emulador Tá bom? Então isso aí é um ponto negativo aí Não vai ser possível a galera do emulador jogar Por enquanto né Só se quando sair uma versão aí pra emulador Ou PC Mas não vai ser possível a galera do emulador jogar E caso eles baixem e tentem jogar Vão ser banidos com certeza rapaziada Então é um ponto negativo aí Que eu não achei muito interessante Mas a galera reclama muito É... Do... Dos mobiles junto com o emulador aí Então não vai ser possível Então rapaziada O jogo vai ser lançado dia 11 De novembro Tá bom? Numa quinta-feira A gente tava certo com os rumores ali Eu tava... Eu disse que hoje ia sair uma coisa grande aí E saiu a data oficial Mas eu me enganei mano Porque eu pensei que não ia passar do dia 31 E vai passar Vai ser dia 11 de novembro Tá bom rapaziada? Então não sai do vídeo aí Que eu vou mostrar o trailer pra vocês Mas... Quero mostrar... Quero falar um negócio rapaziada Que o jogo vai ser lançado simultaneamente Em 200 países Tá bom? Então vai lançar em 200 países E todo mundo vai jogar junto Vai ser numa quinta-feira Provavelmente como eu falei Pela parte da manhã lá Que eu falei pra vocês Como é que acontece o sistema Então mano A gente tava certo Algumas coisas aí Só tava errado mano Que eu falei que Não ia passar desse mês Mas... Realmente vai passar desse mês Vai ser dia 11 Tá bom? Então falta mais ou menos 4 semanas aí Pra lançamento oficial do jogo Tô muito ansioso rapaziada Que sai aí Eu acho muito provável essa data aí Mudar Os caras fizeram anúncio oficial E eu então acho muito difícil de mudar Rapaziada Esse trailer que eu vou mostrar pra vocês Ele não tá completo É pequeno Um trechinho E eu acho que o trailer oficial Vai sair amanhã Esse aqui é o trailer oficial Só que é um pequeno trecho Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Vou mostrar Pequenas observações Que tem nele aqui Então rapaziada A observação que a gente tem que fazer aqui Que a gente vê Que a gente vê Que a ponte de Arangel aqui Tá bom? Então a gente vê Pequenas modificações ali Pode ver ali Os pilares embaixo Tem umas modificações pequenas Também pode ver Que o gráfico tá bem bonito Eu não sei se vocês repararam rapaziada Mas quando a imagem fica um pouco longe A gente consegue ver Um teco teco ali Em cima da ponte Presta atenção nesse momento A gente consegue ver um teco teco Então mais uma confirmação De outro veículo aí Que vai vir Dentro do PubGeneus 3 Tá bom? A gente consegue ver o teco teco ali E rapaziada Eu quero falar pra vocês Que tá saindo muita notícia falsa Rapaziada Tem muita notícia falsa aí Todo mundo Tô querendo pegar a vizibilidade Tá bom? Então eu não acredito Tudo que tá saindo No YouTube Rapaziada Tá bom? Eu sempre vou tentar Trazer o mais sincero possível Pra vocês aqui E o mais rápido possível Rapaziada Então se inscreve no canal E pra vocês não perderem nada E pra vocês não serem enganados Rapaziada Tá bom? Então eu vou trazer pra vocês aqui Em primeira mão Se inscreve aí Ativa o sininho Pra vocês sempre que sair vídeo novo Ficaram sabendo Tá bom? Então até o próximo vídeo Falou Muito obrigado Obrigada